Amém, queridos? Vamos lá, eu quero que vocês abram então em Lucas capítulo 24, por favor, nós vamos ler a partir do versículo 1, vamos ler aí vários versículos, do versículo 1 até o versículo 12, está sendo compartilhado sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus e a partir do versículo 13, entra uma nova história, nós vamos ler também, mas diz assim, nós estamos lendo na versão NVI, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro, encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus, diga glória a Deus, ficaram perplexas sem saber o que fazer, de repente dois homens de roupas que brilhavam, como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas, amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, lembre-se do que lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia, é necessário que o filho do homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia, então se lembraram das suas palavras, quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos onze e todos os outros, as que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas, mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhe pareciam loucura, que pena que existem muitos homens que não acreditam nas mulheres, a gente deveria ouvir mais as nossas mulheres, sabiam queridos? Maridos, Pedro, todavia levantou-se e correu ao sepulcro e abaixando-se viu as faixas de linho e mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que acontecera, ponto, agora começa uma nova história, versículo 13, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham, eles pararam com o rosto entristecido e um deles chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? que coisas? Perguntou ele, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam-lhe eles, ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado a morte e o crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram, ele lhes disse, como vocês custam a entender, agora é Jesus aí, esse homem falando com os dois, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles, quando estava a mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles, perguntaram-lhe um ao outro, não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém e ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão, até aqui. Hoje eu quero compartilhar queridos, não só hoje, mas nesses próximos dias, nesses próximos semanas, sobre um tema que nós demos como coração que arde, olhos que veem e fé que acredita. Qual é o tema? Coração que arde, olhos que veem e fé que acredita. Vamos dizer de novo, coração que arde, olhos que veem e fé que acredita. Essa passagem nós lemos bastante extensa, com certeza hoje nós vamos apenas dar uma introdução nela, nós não vamos concluir, mas essa é uma passagem bíblica queridos, incrível, quando nós olhamos para ela, uma passagem cheia de significados importantes, e o mais interessante é que é uma das passagens muito famosa, nessa questão e nesse contexto da Páscoa. Nós, por falar em Páscoa, disse ainda há pouco, repito, este mês de abril, nós a celebraremos. A ressurreição é uma verdade, sim ou não? Nós sabemos disso, Jesus ressuscitou ao terceiro dia e esse fato nos faz entender a certeza de que nós devemos ter a salvação em Cristo Jesus. Amém queridos? A certeza de que Jesus está vivo. Não neste próximo domingo, no outro, será a celebração da Páscoa. Nós como igreja, queridos, este ano, queremos oferecer algo um pouco mais significativo para a gente entender um pouco mais sobre esse contexto da Páscoa. Hoje e no próximo domingo, estaremos como que prenunciando este dia que acontecerá no final de semana 15, 16 e 17. Sexta, sábado e domingo. Que serão celebrados exatamente o dia da Páscoa cristã, dia da Páscoa bíblica. E esses dois dias entre hoje e no próximo domingo, se você vir hoje e não vir domingo que vem, você não vai entender nem o de hoje, nem no domingo que vem, e muito menos o que vai acontecer aqui no dia 16 e 17, 15, 16 e 17. Ou seja, esses três próximos domingos, contando com hoje, eles estão totalmente conectados, ligados. No dia 15, que será uma sexta-feira, isso vai ser anunciado com muito mais detalhe, haverá um espetáculo aqui no sentido de uma, eu já vou adiantar algo, um teatro, onde será quase uma hora e meia entre músicas e teatro, compartilhando algo sobre o que aconteceu na Páscoa. No domingo, esse teatro, ele será de uma forma reduzida, compartilhada conosco, e também uma parte em que nós estaremos compartilhando algo sobre o que Deus, em Cristo, fez com a sua morte, sepultura e ressurreição. Nesse momento, queridos, o momento apresentado aqui, nesta passagem que nós lemos, é precisamente o momento pós-morte de Jesus, que nós acabamos de ler. E também o momento pós-ressurreição de Jesus. Naquele dia, Cristo havia ressuscitado. Nós lemos aqui, que as mulheres foram ao sepulcro, viram que estava vazio, contaram para os onze, com os que estavam ali, não acreditaram, Pedro foi correndo até lá, viu que era verdade, mas não viram, e voltam, só que a essa altura, quando essas mulheres contou isso, dois dos que estavam junto com eles, perna para quem te quer, vamos dar o fora daqui. Não vamos ficar em Jerusalém, porque se Jesus foi morto, e a gente não viu e não sabe onde Ele está, se Ele ressuscitou ou não, nós também vamos morrer, vamos perder a cabeça. E os dois partiram para um caminho chamado Caminho de Emmaus. Não vamos ficar aqui em Jerusalém, porque o lugar aqui é perigoso. E os dois que iam pelo caminho de Emmaus, segundo as escrituras, eram seguidores de Jesus, eram discípulos de Jesus. No caminho, eles estavam conversando exatamente sobre os recentes acontecimentos de Jerusalém, na cidade do qual eles haviam partido. Eles estavam lá, eles ouviram as mulheres falando para os onze, eles estavam junto com os onze. A Bíblia diz, os onze e os outros. Esses dois estavam ali, quando recebeu a notícia que Jesus havia ressuscitado. E eles partem exatamente da onde? Daquela cidade em que eles estavam, chamados Jerusalém, que na verdade, era a cidade que eles não deveriam ter saído. Jerusalém é um lugar que nós nunca devemos sair. Jerusalém é um lugar de permanência de todo cristão. Mas aqueles dois, por medo, eles simplesmente, diz a Bíblia, que eles saíram de Jerusalém. No versículo 13, nós vamos ver aqui, e eles vão compartilhando comigo, nós vamos agora esmiuçando esse texto que nós lemos. No versículo 13, lembre que eu disse que do versículo 1 ao 12, nós estávamos falando das mulheres que foram sepulcros, onze, mas aqui começa a falar dos dois. e diz aqui, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém. Esses onze quilômetros ficavam mais ou menos, eu estive, queridos, nesse lugar, a noroeste de Jerusalém, moderna, da Jerusalém moderna hoje. Onze quilômetros mais ou menos, nós estivemos lá. Eu fecho os meus olhos assim, eu começo a ver, eu vejo todo o lugar, eu vejo a cidade de Emaús, nós estivemos, eu passei por esse lugar, meus olhos viram, meus pés pisaram ali. No caminho, olha o versículo 14, no caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Nós vemos aqui, queridos, que muitos, que rodeavam Jesus, logo que Ele morre, perderam as esperanças. Esses dois foram dois que aconteceu isso. Muitos perderam a esperança no momento em que Jesus morreu. Muitos não creram nas promessas, não acreditaram na sua morte e ressurreição. Porém, o fato aconteceu. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Ele ressuscitou como havia prometido. Jesus apareceu algumas vezes, e numa delas, Ele deixa muito claro, e Ele dá a direção aos discípulos, para que eles permanecessem em Jerusalém. Jesus, se você ler aí, onde você está mesmo em Lucas, for lá no versículo 49, você vai perceber uma direção que Jesus dá, para muitos, do que Ele, que no momento em que Ele apareceu, Ele disse assim, Fiquem em Jerusalém, para que do alto sejam revestidos de poder do alto. Fiquem em Jerusalém. Jesus, Ele estava dando uma ordem. Era uma ordem para que todos pudessem crer, ou aqueles que crescem ficariam em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Irmãos, Jerusalém significa um lugar de paz. Diga comigo, Jerusalém significa um lugar de paz, ou fonte de águas. Diga fonte de águas. Isso é o que significa Jerusalém. Jerusalém é um lugar aonde a paz, Jerusalém é um lugar aonde a água viva. fonte de águas. Agora, a palavra Emaús, ela vem de uma expressão hebraica, que significa riacho quente, ou fontes de águas quentes. Vou repetir, a palavra Emaús, ela vem da expressão hebraica, que significa riacho quente, fontes de águas quentes. E era um povoado que ficava, como eu já disse, a mais ou menos 11 quilômetros, a Noroeste, hoje da Nova Jerusalém, da Jerusalém hoje, de onde eles saíram? E conforme nós lemos, olha aqui, os dois, esses dois homens, eles não quiseram, ficar em Jerusalém. Jesus tinha dito, não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos de poder. mas os dois não quiseram ficar lá. A Bíblia diz que os dois partiram, eles perderam as esperanças, eles decidiram retornar para Emaús. para as suas rotinas, para a sua vida anterior, para o que eles faziam, eles não foram obedientes ao comando de Jesus, eles não creram nas promessas, que só são vividas, queridos, quando nós obedecemos pela fé. eles não acreditaram, eles não conseguiam ver, a promessa, eles não tinham visto Jesus ressuscitar, e no contexto, ou o contexto da história, todos nós aqui sabemos, que Jesus ressuscita, e se encontra com aqueles dois, e começa a caminhar com aqueles discípulos, que estavam conversando, enquanto caminhavam, no entanto, eles não percebem, olha só, eles não percebem, que era o próprio Jesus, que havia se aproximado deles, no momento em que eles estavam caminhando. Quando nós saímos, de Jerusalém, quando nós deixamos, queridos, o propósito, quando nós deixamos o caminho certo, muitas vezes, Jesus pode até estar, do nosso lado caminhando, mas a gente não percebe, a gente não reconhece Jesus, a gente não vê Jesus, por quê? Porque nós estamos, às vezes, debaixo de um espírito contrário, ao que Deus disse para estarmos, Jesus tinha dito, fique em Jerusalém, não saia daí, e eles preferiram sair, vamos voltar, e nesse voltar caminhando, Jesus estava, mas eles não o reconheciam. Infelizmente, queridos, nós estamos vivendo uma geração, de muitos cristãos, que não conhecem mais, não reconhecem mais, o seu Senhor, Jesus, o Messias, o Salvador, por quê? Porque decidiram, andar por um caminho, contrário, entraram por uma direção, contrária, e se a gente observar aqui, nesse contexto, versículo 15, diz assim, e 16, enquanto conversavam, e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles, foram impedidos, de reconhecê-lo, eles não viam, Jesus estava do lado, eles não conseguiam ver, Jesus, então, nesse momento, os questiona, sobre o que eles estavam discutindo, o que vocês estão conversando, e eles estavam tristes, queridos, a Bíblia diz, coração entristecidos, decepcionados, e aí, eles perguntam, puxa vida, mas, olha só o que diz, o versículo 17, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo, enquanto caminho, e eles pararam, com o rosto entristecido, versículo 18, diz, um deles, chamado Cleófas, perguntou, peraí, quer dizer, que você é o único, que não sabe, o único visitante, de Jerusalém, que não sabe, as coisas que aconteceram, nesses dias, imagine que era isso, era eles, que não estavam vendo, e eles estavam perguntando, para esse homem, se ele não sabia, 19, Jesus, dá uma de João, sem braço, é aquele assim, que joga o verde, para colher o maduro, que coisas, que coisas são essas, que está acontecendo, perguntou ele, aí eles começam, a falar assim, aquilo que aconteceu, com Jesus de Nazaré, ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus, e do todo poderoso, queridos, já imaginou as vezes, a gente chegar, diante do Senhor, e dizer, Jesus, espera aí, o Senhor não está entendendo, o Senhor não está sabendo, está acontecendo comigo, ele ora assim, acontecendo o que? e aí você começa a falar, ah Senhor, mas o meu problema, o meu negócio, ele sabe de tudo, ele sabe de tudo, mas a nossa tristeza, as nossas decepções, as nossas angústias, não deixa perceber quem é, não deixa perceber, que quem está conversando com a gente, é o próprio Senhor, e aí o versículo 20, diz assim, olha, eles contando ainda, o chefe dos sacerdotes, e as nossas autoridades, o entregaram, para ser condenado a morte, o crucificaram, e nós, esperávamos, imagina, eu estou até imaginando, nós esperávamos, imagina ele ali, naquele pavor, que ele era o que, traria a redenção de Israel, e hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu, em outras palavras, e nada aconteceu, você vê aqui, queridos, que do versículo 19, até o 21, ambos, despejam, toda a tristeza, do coração deles em Jesus, as decepções, a frustração, toda a falta de esperança, é lançada diante de Jesus, e contam uma série de fatos, sobre o que havia acontecido, falam da crucificação, falam que Jesus havia morto, que os sacerdotes tinham entregue, Jesus para ser morto, estavam totalmente tristes, 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 contando tudo isso, e se você perceber, que eles dizem assim, Ele era um profeta, poderoso em palavras, diante de Deus, e diante dos homens, diante do povo, agora, o que nós percebemos, é que, apesar deles, frisarem, que Jesus era um profeta, apesar deles frisarem, que Jesus era poderoso, em obras, e em palavras, diante de Deus, e dos povos, eles não acreditavam, queridos, sabe o que isso quer nos ensinar? Sabia que muitas vezes, nós dizemos isso, Jesus, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és poderoso em palavras, em obra, o Senhor já fez milagres, fez, o Senhor já fez isso, o Senhor já fez aquilo, o Senhor é todo o Senhor, o Senhor é o Rei dos Reis, mas a gente não consegue crer, para Ele fazer agora, a gente não acredita, no Deus de hoje, a gente não acredita, no Deus que quer mudar, a nossa vida, nesse instante, a gente não crê, num Deus que pode, ressuscitar agora, a gente não crê, num Deus que pode, trazer uma cura, agora, aí a gente fica, que nem eles, olha Jesus, falando para o homem, eles não sabiam que era Jesus, olha, Ele era um profeta, e às vezes a gente diz isso, Jesus é poderoso, Jesus é poderoso em palavras, Jesus é poderoso em obras, e apesar deles dizerem isso, eles não creram, que Ele era o Messias, porque se eles tivessem crido, eles tinham permanecido em Jerusalém, e eles tinham visto, Jesus o ressurreto, eles queriam, um libertador do povo de Israel, já havia passado, três dias, o seu sepultamento, e nada de extraordinário, havia acontecido, aos olhos deles, mas o milagre, já tinha acontecido, sabe o que, que isso nos quer dizer, queridos, que mesmo que você, não veja o milagre, o milagre, já pode ter acontecido, e a gente não está, conseguindo enxergar, e se a gente segue aqui o versículo, principalmente o versículo 21, eles continuam se lamentando, nós esperávamos, olha o que diz o texto, e nós esperávamos, eu não sou muito bom em português, não sou muito bom em português, mas, olha o tempo do verbo, se eu não me engano, vocês são professores e mestres aí, se eu não me engano, esse verbo está no pretérito imperfeito do indicativo, é isso? Eu acho que é, é professora, pronto, o que o pretérito imperfeito do indicativo, às vezes nos ensina, tem uns aí que falam, meu pai, o pastor voltou lá, não sei de onde, eu nem lembro, se eu não me lembro, se eu me recordo, então, os professores já disseram aí, o pretérito imperfeito do indicativo, normalmente, ele se refere a um fato, ocorrido, no passado, mas tem mais, um fato, ocorrido, no passado, mas que não foi completamente ainda terminado, é isso? Por isso que ele diz assim, nós esperávamos, sabe o que eles estavam dizendo aqui, que eles no fundo, lá no fundo, é que embora, demonstre decepção no coração deles, embora, demonstre a frustração deles, não estar vendo Jesus ressurreto, lá no fundo, a obra ainda não terminou, é um passado, mas ainda, a gente entende, que há um pequeno fio de fé, há um pequeno fiozinho de fé, que ainda nos conecta, com o passado, acreditando, que Jesus pode ressuscitar, mas se ele não ressuscitar, esse fiozinho de fé está morrendo, esse fiozinho de fé está acabando, era como que se ainda, houvesse uma pequena esperança, porém aos poucos, ela ia diminuindo, é isso que essa palavra, esperávamos quer dizer, esse pretérito, imperfeito, do indicativo, estava dizendo, para eles, que havia ocorrido, uma coisa no passado, mas que ainda não terminou, ainda a gente, até acredita, que ele possa ressuscitar, mas se ele não ressuscitar, hoje, no terceiro dia, a gente não vê, a fé morre, só que nesse intervalo, eles já estão transparecendo, que a fé já estava morrendo, porque eles não ficam em Jerusalém, eles voltam para Imaús, só que na verdade queridos, a gente começa a entender aqui, que eram dois discípulos, que estavam totalmente desconectados, dos acontecimentos recentes, eles perguntam para Jesus, mas espera aí, você é o único visitante em Jerusalém, que não sabe, em outras palavras, cara você está desconectado, você não está ligado, no que aconteceu, só que lá no fundo queridos, quem estava desconectado, eram eles, quem estava desconectado, das descobertas, do que havia acontecido, dos últimos acontecimentos, eram eles, pois naquele dia, a Bíblia diz, naquele mesmo dia, Jesus Cristo, já havia ressuscitado, já havia ocorrido, Jesus já havia aparecido, para os seus seguidores, começando pelas mulheres, e depois, para os seus outros discípulos, e a gente pode ver isso, um pouco a seguir, nos próximos versículos, que eu quero ler com vocês, que com certeza queridos, aquele dia, era o dia mais importante, da humanidade, imagine, Jesus havia ressuscitado, o dia, em que o Filho de Deus, ressuscitou, o dia em que a morte, havia sido vencida, o dia em que o Deus, triunfou, sobre o mal, sobre a morte, era o dia mais poderoso, na terra, que estava acontecendo, era o dia, da vitória, em que dentro, do plano de Deus, era um dia, de vitória, para todo ser humano, para a humanidade inteira, todo o pecado, havia sido pregado, de uma vez por todas, na cruz do Calvário, era dia de festejar, mas o que estava acontecendo, com aqueles dois discípulos, era totalmente, contrário, aos últimos acontecimentos, eles não estavam vendo, pois eles ainda, queridos, estavam chorando, a morte, nós esperávamos, a gente imaginava, que Ele ia ressuscitar, enquanto Jesus, estava vivo, ao lado deles, caminhando com eles, eles ainda estavam chorando, pela morte de Jesus, irmãos, queridos, a vitória, já é nossa, Jesus já ressuscitou, nós temos cura, nós temos milagres, nós temos sinais, nós temos vida, nós temos prosperidade, porquê que vamos ficar chorando, por um Jesus, que está morto, se Ele já ressuscitou, e nos deu tudo, através da cruz, tudo, está à nossa disposição, eu fico aqui, queridos, olhando para esse texto, ou contexto, eu fico pensando, como isso deve ter perturbado, aqueles discípulos, aqueles dois, eles achavam, a Bíblia diz ali, poder nas palavras, nos atos de Jesus, reconhecem Ele, considera Ele como um profeta, como, aquele que tinha ousadia, nas palavras, mas eles não acreditavam, eles não criam, que fosse o Messias, de fato, de fato, eles não acreditavam, que era o Messias, porque esse não era o tipo de Messias, que eles esperavam, na cabeça deles, eles esperavam um libertador, do povo de Israel, que havia, subjugado, que estava subjugado, por Roma, eles queriam um rei, que sentasse num trono, e governasse eles, ali na terra, eles esperavam, queridos, um libertador, os discípulos esperavam, um triunfo político, eles esperavam, que Jesus, viesse de uma forma, politicamente falando, sobre os romanos, e judeus, mas isso não aconteceu, da forma como eles esperavam, e então, eles se levantam, em total desânimo, tristeza, às vezes, queridos, nós esperamos, que Jesus apareça, ou venha, na nossa realidade, da forma como queremos, e às vezes, Jesus não aparece, como queremos, e a gente fica decepcionado, com ele, e dentro do contexto, ainda, outro elemento, aqui, que me chama a atenção, queridos, é que quando eles, contaram, sobre o relato, das mulheres, que tinham ido, ou que foram, ao sepulcro, de Jesus, e encontraram vazio, a Bíblia diz, que algo, lhes causou espanto, se você, ver o contexto, a Bíblia diz, que, na versão NVI, diz que, as mulheres, nos causaram, um susto, eles ficaram, espantados, com o que as mulheres, tinham dito, mas, mesmo, ter causado, um espanto, não, os fizeram acreditar, eles, não acreditaram, também, falaram, de outros, que haviam, se ido, olha só, eles contando, para o homem, olha, as mulheres, foram, falou para a gente, depois, foram outros homens, também, contou para a gente, mas, não viram nada, olha só, o versículo 22, algumas, das mulheres, entre nós, nos deram, um susto, hoje, foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro, e não acharam, o corpo dele, voltaram, e não, e nos contaram, que tinha tido, uma visão, de anjos, e disseram, que ele está vivo, alguns, dos nossos companheiros, foram ao sepulcro, encontraram, tudo exatamente, como as mulheres, tinham dito, mas, não viram, sabe o que isso, me faz pensar, aqueles, lendo esses textos, o que é, realmente, verdadeiramente, fé, o que é fé, lendo esses textos, o que será, que é verdadeiramente, fé, numa outra passagem, o próprio Jesus, enquanto estava vivo, ele diz, na verdade, ele já tinha até ressuscitado, eu vou, eu ia falar de uma, mas eu vou lembrar, eu vou trazer essa, quando ele aparece a Tomé, a Bíblia diz assim, você, creu, porque me viu, felizes, bem-aventurado, são os que não viram, mas assim mesmo, creram, está aí, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, eu acho que esse texto, nem tem aí, mas eu me lembrei aqui, o que é, verdadeiramente, fé, queridos, esses dois homens, disseram, que as mulheres, tinham ido, voltaram, não tinham visto nada, os outros foram, não viram nada, e voltaram, e aí eles disseram assim, bom, se não viram nada, perna para quem te quer, vamos embora, vamos voltar para a nossa vida, porque para eu crer, eu preciso ver, se eu não vi, vou crer em crer, vou crer em quem? Em outras palavras, o que é fé? O que é fé, queridos? Se Jesus disse para Tomé, bem-aventurados, são aqueles, que não viram, mas creram, eu pergunto, o que é fé? Nós temos várias respostas, fé, queridos, é a ausência, de qualquer certeza, diga isso comigo, fé, é a ausência, de qualquer certeza, isso é fé, consegue entender isso? mas pastor, a Bíblia diz que a fé, é a certeza, verdade, das coisas que não, se vê, então fé, na verdade, é a ausência, de qualquer, certeza, certeza, Jesus, Jesus não está vivo, eu não vi, Jesus não ressuscitado, eu não vi ele ressuscitado, ok, não tem nenhuma certeza, não tem nenhuma evidência, não, mas eu creio, isso é fé, queridos, fé, é a ausência, da, ou de, qualquer, certeza, certeza, eu não tenho certeza, que estou curado, ainda, mas eu creio, ontem, no encontro, eu fico muito atento, a cada administração, pastor José Roberto, estava ministrando, sobre, libertação, quem tem a nossa lista, de transmissão, sabe, nós abrimos, esse encontro, para toda a igreja, que quisesse participar, de um renovo, nós estávamos aqui, pondo as mãos, libertação, alguns entenderam, vieram, participaram do encontro, todo, receberam libertação, foram ministrados, cura interior, na próxima vez, que você vir aqui, pedir libertação, pastor, eu vou pedir para você, voltar no encontro, ou ir no próximo, viu, nós abrimos aqui, para toda a igreja, irmão pastor, estava ministrando, e ele estava contando, sobre algumas maldições, e ele disse assim, tem uma causa, na minha vida, que eu estou, que está, mas não está, eu estou vencendo, eu já venci, já estou curado, naquele momento, eu entendi, o que eu estou dizendo, aqui para vocês, agora, a fé, é a ausência, de qualquer certeza, eu não tenho certeza, de que essa enfermidade, foi embora, mas eu tenho fé, isso é fé, eu não tenho certeza, que as coisas mudaram, mas eu creio, eu não tenho certeza, mas eu estou, acreditando, isso é fé, uma atitude, queridos, bem diferente, daqueles homens, no ponto, do caminho, em que eles, se encontravam, aqueles homens, se a gente observar aqui, diferentemente, do que muitos, supõem, fé, não nos garante nada, fé, não nos garante nada, ver, para acreditar, é buscar garantias, quando nós queremos, ver alguma coisa, apalpar alguma coisa, para crer, isso é garantia, de fé, e fé, não tem garantia, nós não precisamos, de garantias, para crer, nós não precisamos, ver coisas, para acreditar, nós só precisamos, crer, Jesus, revela, que é preciso, o contrário, de ver, para crer, é crer, para ver, nós precisamos, acreditar, queridos, crer, hoje, talvez você não, vai ter a completude, ou a plenitude, de entender, essa ministração, como um todo, no que significa, lá embaixo, um coração, que arde, olhos, que veem, e uma fé, que acredita, mas quando a gente, concluir, nós vamos, conseguir entender isso, os discípulos, estavam muito, mas muito, 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 entristecidos, e eles, certamente, estavam, traumatizados, com as coisas, terríveis, que havia acontecido, com Jesus, com Cristo, mas a Bíblia, nos conta, que Jesus, de repente, apareceu, juntou-se a eles, começa a caminhar, ao lado deles, e quando nós, analisamos, queridos, eu só estou, na introdução, sabiam, nem entrei, os pontos, ainda, quando a gente, começa a analisar, esse contexto, de uma forma, detalhada, nós encontramos, as razões, das decepções, das tristezas, deles, mas nós, também, encontramos, lições, que nós, podemos tirar, do caminho, de Emmaus, lições, que ele, nos ensina, e é exatamente, sobre isso, que eu quero falar, e hoje, eu vou falar, só do primeiro ponto, primeiro ponto, no caminho errado, não reconhecemos, Jesus, esse é o primeiro ponto, que eu quero, trazer, aqueles, lições, importantes, que nós, extraímos, no caminho, de Emmaus, no momento, em que nós, agora, vamos, analisar, esse contexto, você vai perceber, de uma forma, detalhada, porque, quais eram, as razões, desses dois homens, estarem tristes, estarem decepcionados, mas nós, também, vamos entender, quais são as lições, que nós, hoje, podemos, extrair, desse caminho, chamado, caminho de Emmaus, e a primeira coisa, queridos, que nos chama atenção, aqui, é que eles, estavam indo, para Emmaus, sendo que, eles deveriam, permanecer, em Jerusalém, eles, estavam tristes, nós já falamos, abatidos, cegos, murmurando, não crendo, em mais nada, estavam presos, aos fatos, estavam presos, aos feitos, aquilo, que, havia acontecido, estavam presos, ao saudosismo, do passado, as coisas, que já, aconteceu, ai, aquela época, como era bom, estavam presos, falando, dos milagres, que haviam acontecido, estavam presos, aos fatos, de como, Jesus, na época, fazia, a diferença, de como, na época, Jesus, fazia milagres, de como, na época, Jesus, operava, de como, na época, era, muito bom, mas, agora, e agora, o que fazer, diante de tudo isso, se não voltar, para a nossa vida anterior, o que não fazer, se a gente, não, só resta, voltar a Emmaus, voltar, aos nossos afazeres, a nossa família, aquilo, que nós, tínhamos deixado, para trás, e é isso, queridos, que muitas vezes, acontece, quando nós, deixamos de acreditar, e crer, no que Jesus, é, hoje, quando nós, ficamos imaginando, o que Deus fez, o que Deus, fazia, e não, cremos, no que Deus, pode fazer, normalmente, a tendência, é, regredir, e quando nós, caminhamos, retorno a Emmaus, queridos, eu quero, trazer aqui, algumas, alguns, pontos, importantes, nesse contexto, caminhar, para Emmaus, é a mesma coisa, que deixar, de seguir, os ensinos, de Jesus, para seguirmos, outros ensinos, e ouvir, outras vozes, as vozes, que vinham, na mente deles, eram, Jesus está morto, Jesus não ressuscitou, não estamos, vendo nada, os ensinos, de Cristo, era, fica em Jerusalém, eles, preferiram, deixar, de ouvir, os ensinamentos, de Jesus, passaram, a ouvir, as suas próprias, vozes, voltar a Emmaus, queridos, é a gente, deixar, é a gente, parar, de seguir, o que Cristo, nos ensinou, e querer, seguir, as nossas próprias, caminhos, voltar a Emmaus, caminhar, para Emmaus, é fazer, as coisas, do nosso modo, do nosso jeito, pois muitas vezes, nós pensamos, que do modo de Deus, não deu certo, daí vem a frustração, a gente começa a orar, por uma, por algo, por um propósito, não acontece, e aí a gente diz assim, ah não, se não deu certo, dessa forma, eu vou fazer do meu jeito, isso é voltar a Emmaus, às vezes, uma doença, pode fazer a pessoa, abandonar Jesus, na busca, de outros caminhos, que lhe garantam, a saúde, Jesus não cura, então eu vou buscar, os meus caminhos, o meu jeito, a minha forma, do jeito que eu quero, Emmaus, é o desespero, muitas vezes, da falta de um emprego, que leva alguém, queres, a procurar, uma maneira, não cristã, de ganhar a vida, nós sabemos, como, temos que, cumprir, os nossos negócios, pagar, os nossos impostos, ser fiel, aos nossos, governadores, mas, muitas vezes, nós preferimos, voltar a Emmaus, e voltar a Emmaus, é a mesma coisa, queres, da gente, querer, procurar, maneiras, não cristã, de ganhar a vida, de ganhar o nosso pão, a gente, começa a buscar, negócios ilícitos, jogar, coisas, que não deveriam jogar, a gente, começa a buscar, recursos, agiotas, e tantas outras coisas, porque, não acreditamos, que Deus vai suprir, que Deus vai cuidar, voltar a Emmaus, é fazer isso, o caminho de Emmaus, queridos, representa, o retorno, aquilo que fazíamos, antes, sem Jesus, no sentido espiritual, quando a gente, fala, de caminho de Emmaus, é a mesma coisa, de uma estrada, é como um caminho, de retrocesso, é um retorno, à vida, ao passado, espiritualmente falando, caminhar para Emmaus, é retornar ao nosso passado, é querer fazer, com que as coisas, aconteçam, da forma, antes de conhecer a Jesus, voltar para Emmaus, queridos, seria, a mesma coisa, que abrir mão, de um projeto, que Deus, tem para nós, para retornar, aos nossos, próprios projetos, isso é Emmaus, em outras palavras, resumindo, queridos, Emmaus, é a estrada, da falta de fé, Emmaus, é a estrada, da falta, de crer, é a falta, de acreditar, nas promessas, nas verdades, das escrituras, sagradas, vocês, sabiam, eu tenho certeza, que sim, que os traumas, as dores, as decepções, as frustrações, elas, só servem, para atrapalhar, o nosso processo, de fé, só isso, não prestam, para mais nada, as dores, as angústias, os traumas, servem, para atrapalhar, a sua fé, nós, vimos, que Emmaus, significa, riacho, quente, águas, ou fontes, de águas, quentes, Jerusalém, significa, águas, vivas, lugar, de paz, sabe, o que isso, nos ensina, queridos, o que isso, que isso, significa, que aqueles, dois, homens, estavam saindo, de um lugar, de paz, estavam saindo, de um lugar, em que as águas, eram verdadeiras, eles, estavam trocando, Jesus, a verdadeira, fonte, de água, viva, por uma fonte, de água, quente, isso, está no livro, de João, capítulo 4, versículo 13, 14, a Bíblia, diz, que Jesus, respondeu, quem, beber, desta água, nunca mais, terá, sede, quem, beber, da água, que eu lhe der, nunca mais, terá, sede, pelo contrário, a água, que eu lhe der, tornará, dentro dele, uma fonte, de água, que jorrará, ou que jorra, para a vida, eterna, esses, dois, homens, estavam saindo, de um lugar, de paz, porque não, creram, na promessa, que Jesus, ressuscitaria, irmãos, não saiam, do lugar, de paz, mesmo, que pareça, que as coisas, não estejam, acontecendo, permaneça, no lugar, que Deus, disse, para você, permanecer, nós, muitas vezes, agimos, dessa mesma forma, nós estamos, tão próximo, do caminho certo, mas, não estamos, no caminho certo, estamos, próximo, do caminho, o caminho, está junto, com a gente, mas, nós, não estamos, no caminho, a gente, está, ao lado, do caminho, ao lado, quem é o caminho, e a verdade, e a vida, nós, estamos, às vezes, ao lado, do caminho, ele está, caminhando, o caminho, o caminho certo, está aqui, mas, a gente, não consegue, entrar nele, a gente, não consegue, estar nele, porquê? por falta, de fé, por falta, de fé, nós, abandonamos, o lugar, onde, nós, devemos, aguardar, o cumprimento, da promessa, e aí, nós, trilhamos, um outro, caminho, simplesmente, porque, nós, não, cremos, eles, andaram, com Jesus, pelo menos, três anos, esses dois, homens, eles, viram mortos, ressuscitar, queridos, eles, viram Jesus, dar vista aos cegos, eles, viram, os paralíticos, andar, eles, viram Jesus, perdoar pecados, eles, viram Jesus, realizar, todo tipo, de sinal, de maravilhas, eles, viram ele, pregar, sermões, maravilhosos, mas, na hora, que Jesus, apareceu, do lado deles, eles, não reconheceram, eles, não sabiam, quem era, que estava ali, porquê? Porque a incredulidade, impediu, que eles, o reconhecessem, a incredulidade, a falta de fé, às vezes, a gente ora, um dia, ah, eu fui na vigília, semana, mês passado, não aconteceu nada, nessa eu não vou, eu busquei Deus ontem, Deus não me ouviu, eu não vou buscar hoje não, a incredulidade, impediu, que eles, os reconhecessem, queridos, será, que eles, eu pergunto, já haviam tido, uma experiência, verdadeira, com Jesus, eu não sei, eles caminharam, eles viram Jesus, fazendo esses milagres, viram tudo isso, mas eu fico me perguntando, será que eles já tiveram, uma experiência, com Jesus, não sei, a única coisa, que eu sei, é que na última ceia, o nome desses dois homens, não é mencionado, e eu entendo, com isso, queridos, que quem não tem comunhão, com Jesus, se frustra rápido, e perde o foco, a Fernanda, disse algo, muito importante, sobre isso, hoje aqui, quando nós, não temos, relacionamento, com Jesus, a gente, a gente se frustra rápido, a gente perde o foco, eu vou terminar, queridos, esse ponto, eles viam Jesus, como profeta, mas não via, como Messias, aliás, especificamente, nessa situação, se você olhar ali, você vai perceber, que eles acharam, que esse homem, era até um viajante, um andarilho, porque eles perguntam assim, mas você é o único, viajante, de Jerusalém, que ainda não sabe, disso, eles acharam, que esse homem, era um andarilho, gente, confundiram Jesus, com andarilho, com viajante, você é o único, viajante, o único andarilho, que ainda não sabe, o que aconteceu, olha o nível, que uma incredulidade, faz na vida, de uma pessoa, de olhar para Jesus, e achar que Jesus, é um viajante, a incredulidade, queridos, faz a gente, olhar para Jesus, e vê-lo, como um zero à esquerda, como ninguém, como um, eu quero ler, os dois últimos textos, aqui, porque a gente percebe, que no decorrer, da história, houve uma boa conversa, na verdade, uma boa oportunidade, de consolidação, de discipulado, entre Jesus, e os, não reconhecidos, aqui, os que não reconheciam Jesus, olha o versículo 25, ele lhes disse, como vocês, custam a entender, e como demoram, a crer, em tudo, que os profetas, falaram, não devia, Cristo, sofrer essas coisas, para entrar, na sua glória, e começando, por Moisés, e todos os profetas, explicou-lhe, que constava, a respeito dele, e de todas, as escrituras, gente, eu não sei, mais ou menos, mas pelo tempo, imagino, que pelo menos, umas três horas, aqui, nessa conversa, Jesus, ele começa a contar, desde o tempo, de Moisés, ele passa, por todas, as escrituras, explica, sobre os profetas, está escrito, começando, por Moisés, todos os profetas, imagine, aqui diz a Bíblia, Jesus começou, a falar com ele, sobre Moisés, todos os profetas, e explicou, para esses dois, que constava, dentro, de Moisés, e dos profetas, tudo, o que esses homens, falavam, a respeito, dele, imagina, que discipulado, que conversa, nós vamos entender, lá na frente, o que isso, causou, no coração deles, infelizmente, muitos, se encontram, exatamente, nessa situação, hoje, de que forma, pastor, conhecem, apenas Jesus, de ouvir falar, já presenciaram, milagres, na vida, dos outros, já presenciaram, curas, sinais, na vida, dos outros, mas, nunca tiveram, uma experiência, pessoal, com Jesus, e por isso, não acreditam, vamos colocar de pé, por favor, eu gostaria, que você fechasse, os seus olhos, nesta hora, embora, ainda, a gente está, no decorrer, dessa ministração, até aqui, eu gostaria, de terminar, e orar, com vocês, por esse ponto, que nós, terminamos, no caminho errado, nós, não reconhecemos, quem é Jesus, no caminho errado, nós, vemos as experiências, na vida, de outras pessoas, mas, não conseguimos, ver, nas nossas, embora, às vezes, a gente, esteja, perto, ou próximo, do caminho, nós, não conseguimos, entrar, viver, no caminho, e hoje, infelizmente, muitos, se encontram, numa situação, assim, em que, ouviram, ouvem, falar, de Cristo, já presenciaram, milagres, viram, muitas coisas, mas, nunca tiveram, uma experiência, um relacionamento, íntimo, pessoal, com Jesus, tantos, que estão, em casa, nos ouvindo, ou vocês, nós, que estamos aqui, queridos, no fundo, no fundo, lá no final, dessa ministração, a gente, vai perceber, que a única coisa, que Jesus quer, é um relacionamento, pessoal, com a gente, um relacionamento, íntimo, uma comunhão, íntima, onde a gente, consiga, ouvi-lo, e saber, quem está falando, Espírito Santo, de Deus, nesta manhã, nós, estamos aqui, e nós, queremos, reconhecer, o Deus, que nós, servimos, o Deus, que nós, professamos, a fé, que nós, professamos, hoje, Espírito Santo, não nos deixe, cegos, não nos deixe, Senhor, um coração, gelado, frio, em que está, vendo o Senhor, tantos moveres, Deus, está agindo, em nosso meio, e às vezes, o nosso coração, está gelado, nossos olhos, estão fechados, a fé, não crê em mais nada, Deus, está operando, Senhor, nas escolas, nas vigílias, Deus, está agindo, nos cultos, nas células, e nós, Pai, estamos, com os olhos, vendados, Jesus, está ali, na célula, fazendo coisas, extraordinárias, e a gente, não consegue, enxergar, Jesus, está operando, na nossa família, na nossa casa, nas nossas finanças, e nós, não conseguimos ver, não conseguimos, reconhecer, quem é Jesus, Espírito Santo, de Deus, terminamos, esta, esta, esta ministração, esta manhã, Senhor, este primeiro passo, dizendo, Deus, queremos ter um, relacionamento, íntimo, contigo, queremos, ter mais intimidade, contigo, queremos, nos sentar, a mesa, queremos, nos aproximar, de Ti, e não, só isso, queremos, ter o Senhor, dentro de nós, e queremos, estar, dentro de Ti, no caminho, certo, vivendo, o que Deus, quer, que a gente, viva, Pai, Celestial, Pai, Eterno, guarda, as nossas vidas, faz-nos, nesta manhã, Senhor, sair, de um caminho, voltar, de Emmaus, para Jerusalém, nós, precisamos, voltar, a Jerusalém, não, podemos, permanecer, em Emmaus, este lugar, Senhor, de muitas, vezes, ser, aquele lugar, em que, nós, queremos, retroceder, voltar, a nossa vida, anterior, viver, o nosso passado, Deus, fazer, aquilo, que, nós, fazíamos, antes, de conhecer, a Jesus, viver, um retrocesso, Senhor, viver, a vida, do ontem, não, nós, queremos, novidade, de vida, e, nós, só, encontramos, isso, no lugar, da fonte, vive, em Jerusalém, nós, só, encontramos, isso, em Jesus, nós, só, encontramos, isso, no nosso Salvador, não, nos, deixe, Senhor, fazer, as coisas, do nosso modo, do nosso jeito, não, nos, deixa, seguir, os nossos, próprios, caminhos, Senhor, muitas, vezes, nós, deixamos, de seguir, os ensinos, de Jesus, como, esses, homens, não, obedecendo, dizendo, fique, em Jerusalém, para que, do alto, sejam, revestidos, do poder, mas, eles, preferiram, seguir, a sua, própria, caminhada, seu, próprio, caminho, não, nos, deixe, fazer, isso, Senhor, hoje, nós, vemos, tantos, cristãos, Senhor, deixando, Jerusalém, voltando, para, Imaús, tantas, pessoas, Senhor, voltando, para, aquilo, Espírito Santo, de Deus, não, nós, queremos, ir, mais, além, queremos, a uma, experiência, mais, além, daquilo, que, Cristo, é, em, nossas, vidas, em, nome, de, Jesus, Cristo, amém, e, amém, amém, queridos.